O que é esse setor exatamente? Bom, esse setor é um local do hospital onde nós realizamos procedimentos pouco invasivos, ou seja, não são procedimentos cirúrgicos abertos, são procedimentos baseados em catéteres, que são pequenos, são tubos bem estreitos e flexíveis, que nós utilizamos, por exemplo, no caso do cateterismo cardíaco, para enxergar as condições, estudar as artérias coronárias. Esse aqui é o setor onde nós fazemos cateterismo cardíaco e angioplastias coronarianas. E de que forma que é feito o cateterismo? Quer dizer, dói? Será que dói? É um procedimento que é utilizado para saber as condições das artérias coronárias, se há alguma obstrução ou não nas artérias coronárias. Ele é feito, na maioria das vezes, hoje em dia, aqui no hospital, pela artéria do pulso, que é a artéria radial. E assim, dói um pouco, obviamente, todo o procedimento que fura, dói um pouquinho, mas a gente faz sob a anestesia local, não é geral. O procedimento dura 10, 15 minutos. Geralmente, 99,9% das vezes, ele é muito bem tolerado pelo paciente. Qual que é a diferença? Eu tenho essa dúvida, acho que você aí de casa também, da angioplastia para o cateterismo. O cateterismo eu vou estudar as coronárias, vou diagnosticar o problema que existe nas coronárias, se tem ou não tem uma obstrução. A angioplastia, eu vou utilizar o catéter, o cateterismo cardíaco, para desobstruir, eventualmente, uma artéria que esteja obstruída no coração. O cateterismo é um procedimento diagnóstico e a angioplastia é um procedimento terapêutico. Eu vou resolver o problema do paciente, implantar, se necessário, uma prótese chamada stent, e com isso resolver aquele problema que esteja cometendo o paciente. Todo paciente pode fazer pelo pulso? Não. Isso aí vai variar de caso para caso. Exatamente. A maioria dos pacientes pode fazer pelo pulso. Só que existe uma porcentagem menor de pacientes que a gente ainda tem que usar a via femoral. Ou seja, a via femoral não é que ela foi abandonada. A gente não abandonou a via, a região inguinal ainda. Mas a maioria absoluta dos procedimentos, a gente sempre tenta enfocar a via radial por ela ser mais segura. Hoje em dia, a gente tem um protocolo de angioplastia, que é a parte terapêutica da cardiologia intervencionista, onde a gente faz a angioplastia no paciente pela via radial, e o paciente recebe alta no mesmo dia. Muitas vezes, se a gente faz o procedimento pela via femoral, como a incidência de complicações é um pouquinho maior, você não tem esse conforto de ir para casa no mesmo dia, que a via radial oferece. Bem, gente, devidamente paramentada, afinal de contas, nós estamos observando aqui um procedimento. O doutor Alexandre está aqui comigo, que é cardiologista. E eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é que está acontecendo exatamente. Bom, aqui o doutor Roger está começando um cateterismo cardíaco. Ele está fazendo por via radial, como foi explicado anteriormente. Foi introduzido o introdutor, feito a anestesia local. Ele já subiu com o cateter que a gente usa para fazer a injeção nas coronárias. O cateter já está na horta e agora ele vai cateterizar uma das coronárias. A imagem é formada pelo tubo de raio-x que fica embaixo do paciente e é captado por aquele aparelho que está em cima, que chama intensificador, e transmite a imagem para a tela. E a paciente é acordada? Porque ela está conversando, monitorizada. Ele já cateterizou uma das coronárias. E aí ele injeta contraste pelo cateter, né? E aí você vê a formação da imagem, que é a coronária, é justamente aquilo que apareceu, aquela imagem mais escura. Quanto tempo costuma levar, doutor, esse procedimento? O cateterismo cardíaco, ele leva em torno, desde o início da entrada do paciente na sala, o preparo, que é feito como um exame invasivo, é feito a sepsia. A sepsia é muito importante para diminuir a infecção. Mais a anestesia e o término do procedimento concurativo, em torno de 10 a 15 minutos. Tranquilidade para o beneficiário da Prevent Senior, né? Segurança no seu procedimento. Isso, com certeza. Agora ele já terminou o exame das coronárias, né? E por último a gente faz o estudo do coração em si, da contração do coração, né? Então ele introduz o cateter dentro da cavidade ventricular do coração e vai fazer uma injeção de contraste para ver como é que o coração está contraindo, né? É essa a imagem que a gente já está vendo? Isso, ele está posicionando o cateter para fazer, né? Ele vai fazer agora, ó. Isso é o coração batendo, né? Olha, gente, que fascinante. E aí o exame acabou, já acabou. Já acabou? Já acabou. Nossa, rapidinho. Que maravilha. E a nossa paciente não sentiu dor? Não, a paciente ficou assintomática, sem dor. O exame é muito tranquilo. Agora aqui mesmo ele já faz o curativo. Tudo o paciente faz. Sai de sala, faz o repouso por em torno de duas a três horas e vai para casa. Foi muito interessante de poder mostrar, viu? E foi tranquilo o exame para o senhor, né? Tranquilo. Foi tudo bem, graças a Deus. Boas notícias para ela. Foi ótimo. Você é melhor ainda, né? Melhor ainda. Agora a gente vai visualizar o curativo sendo feito na paciente. Bom, agora ele terminou o procedimento e a gente vai fazer o curativo. O curativo, a gente utiliza uma pulseira, que é uma pulseira que a gente injeta ar e ela vai comprimir a artéria e a gente deixa numa compressão ótima, né? Que não diminui, que não deixa passar um pouco de sangue para ir continuar indo sangue para a mão, para manter a perfusão da mão, tudo. Mas uma compressão suficiente que não sangre, né? Então mantém a perfusão da mão sem sangrar, né? Ele está vendo que já fez o curativo. Agora ele vai colocar a pulseira. Ele usa a seringa para insuflar ar. Ela tem uma bolsa ali que injeta ar e vai comprimir. E nesse momento ele tira o introdutor, que foi o material que usou para introduzir os catetos. Não pode ver o procedimento, não sangra nada. Ele tira um pouco o ar para garantir que a mão, que o fluxo sanguíneo se mantenha para a mão ou para os dedos, né? Também não dói para fazer esse curativo, o paciente não sente absolutamente nada. E aí está feito. E fica por quanto tempo com essa pulseira? Essa pulseira vai tirando aos poucos o resto do ar que tem nela. E o paciente em torno de uma hora e meia, duas horas, ele já está sem a pulseira. Bom, Elô, o procedimento acabou, mas eu vou conversar com a nossa beneficiária que está aqui ainda. Acabou de fazer o curativo. Como é que a senhora chama? Meu nome é Ivone. Eu estou super emocionada pelo fato de não ter nada. Não tem nada. Eu soube que seus exames estão perfeitos. Meu Deus, eu estou emocionada com isso. O exame foi muito simples. Eu não senti nada. Maravilhoso. O atendimento foi ótimo. Ficou tranquila? Estava muito nervosa? Ficou nervosa para chegar aqui, porque eu ficava imaginando o que podia ser, né? Mas, nossa, foi tão tranquilo. Muito rápido. Dizer que seu coração está perfeito. Ai, graças a Deus. Vou poder voltar para a academia de novo. Eu só agradeço a Deus, o médico, a equipe, a todo mundo aqui. E, graças a Deus, Prevente Sênero oferece tudo isso a vocês. Gostei muito. Fiquei muito segura de poder observar todo esse procedimento aqui. Para mim foi uma novidade. Eu acho que para você de casa também. Então, eu quero parabenizar a vocês, a toda a equipe, claro, as pessoas que estão aqui envolvidas pelo trabalho brilhante que vocês fazem, viu? É isso, Elô. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.